Durante essa semana, uma equipe formada por 10 fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais visitaram obras em Uberlândia. O principal objetivo foi reforçar as fiscalizações de rotina que já são feitas pelas inspetorias. Aqui vai ser uma casa de dois pavimentos com uma garagem. A obra ainda está em fase de concretagem. E para frear o ritmo dos trabalhos, só a visita dessa fiscal do CREA. Nessa obra já apresentou a placa de identificação, como os demais projetos, arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário, que é importante. Então, nessa obra, a princípio, não foi verificada nenhuma irregularidade. Depois de conferir os projetos, tudo certo. Segue a construção. O responsável pela obra aprovou a iniciativa. É imprescindível essa fiscalização, porque tem muita obra irregular na cidade. Nós temos ciência disso. E o pessoal não dá muita importância para esse tipo de trabalho, que é do CREA. Tem muita gente que não sabe nem que existe esse tipo de fiscalização. Então, quando tem esse tipo de fiscalização, nós temos que acolher. Mas é só percorrer mais um pouco que a situação muda. Nesta outra obra com três andares, a fiscal encontrou algumas pendências. Nem mesmo sinal de um engenheiro responsável. No ato da fiscalização, eles me demonstraram apenas o alvará da construção e também o projeto arquitetônico. O projeto estrutural ainda não foi demonstrado. E é um prédio de três andares. É necessário, sim, a apresentação desse projeto. Não identifiquei nenhuma placa de identificação do engenheiro. Então, são esses os pontos desta obra, que são essenciais. A expectativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais é que cerca de 300 obras como essa recebam esse mesmo selo. Que avisa, aqui uma equipe fiscalizou se a obra tem responsável técnico e todos os projetos necessários, como o hidráulico, elétrico e arquitetônico, que garantem tanto a segurança do contratante quanto a do contratado para fazer o serviço. O chefe da entidade ressalta a importância dos profissionais de engenharia ao planejar uma obra. A questão de planejamento da obra, quando você contrata o responsável técnico, a questão de averbação jurídica, né? Isso aí para o empreendimento e para o empreendedor é interessante, né? E a questão do custo, né? O responsável técnico consegue baixar muito o custo da obra, né? E falando em obra, a procura por materiais...